A Comissão Nacional da Verdade criou um grupo de trabalho para investigar a chamada Operação Condor. Com início em 1975, a operação foi uma aliança entre países da América do Sul para troca de informações durante o regime militar. Envolveu Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai e Uruguai. A Comissão da Verdade vai apurar a existência de violações de direitos humanos no período.